Você já deve ter apanhado para poder fazer uma tubulação ou uma conexão de tubulação dessa forma, não é verdade? Agora você não vai apanhar mais, roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal, professor Alexandre com mais um vídeo sobre FreeCAD 3D e neste vídeo nós vamos fazer uma conexão tubular ou um tubo, ou um tubo em forma de T, o nome aí é variado. Muita gente acaba apanhando aí para poder fazer a construção, acreditando que unindo dois cilindros perpendiculares vai conseguir chegar nesse resultado. E não é isso que acontece. Vamos lá então, criando um sketch com a bancada parte design, plano XY, nós vamos fazer aqui um círculo de raio 20. Então vou criar aqui, um raio 20. Fechar o esboço. Vou modificar a verificação aqui para poder colocar uma forma melhor de visualização. Vou fazer uma extrusão aqui, essa extrusão eu vou fazer simétrica ao plano para poder ter uma referência depois. E vou utilizar aqui uma distância de 100 milímetros para esse elemento. Agora, vou criar um sketch, só que antes de criar um sketch eu vou mudar o estilo de visualização para aramado, wireframe. Vou criar aqui um novo sketch e vou escolher ou plano XY ou plano YZ, porque vai precisar ser perpendicular entre si, passando pelo centro. Colocando aqui então no plano XY, vai aparecer para nós esta vista e eu vou criar o elemento usando um quadrado. E esse quadrado eu vou fazer passá-lo pela origem. Quadrado não, retângulo. Vou criar um retângulo. Então aqui eu vou fazer essa distância aqui de 20 milímetros, que seria o raio, né? E essa distância aqui eu vou fazer de 60 milímetros. Então eu criei aqui um novo elemento, só que eu coloquei um elemento retangular. E a partir daqui, o que eu vou fazer? Vou criar uma revolução. Então fecho o esboço, volto aqui para a condição original e vou criar uma revolução em cima daquele elemento. Observa que ele saiu numa outra condição. Eu venho aqui e altero para o eixo horizontal do esboço. Então vou alterar a forma de visualização, trazê-lo aqui e fechar essa condição. Só para poder visualizar como é que ele está ali, foi criado o elemento. Típico caso de utilização em caldeiraria. E agora eu vou fazer o que? Agora eu vou criar aqui a furação. Como que eu vou criar essa furação? Vou selecionar as três faces, segurando o control. Agora eu vou girar. Seguro o control novamente. Selecionei as três faces. E venho aqui na adição de espessura. Então espessura sólida. Vou colocar aqui uma espessura de dois milímetros. Observa que ele abriu, ele não criou a espessura para dentro, ele criou a espessura para fora. Então se você tiver que fazer a espessura para dentro, você tem que pensar exatamente o contrário. Nessa condição é a condição que eu utilizei para poder fazer. Fecho aqui o esboço. Observa que ele criou ali os elementos, como se fossem elementos soldados. Isso aqui você pode também utilizar em uma conexão. Se você está construindo a sua impressora 3D e quer fazer uma conexão, uma junção entre os elementos. Você tem aí mais uma pecinha que pode ajudá-lo com relação a isso. Precisamos dar um acabamento, embora, na estrutura, uma vez que, observa, está tudo em canto vivo. Então nós vamos transformar aqui novamente na visualização em forma de arame. Vou selecionar a linha interna. Segurando o control, eu também seleciono essa outra e seleciono a superior. Vou fazer aqui, eu posso fazer tanto o fillet quanto o chamfer. Vou fazer os dois para vocês poderem observar como ele vai ficar. Se eu fizer primeiro aqui o fillet, ele vai apontar nessa condição, olhando aqui, ele cria um raio ali dentro. Então eu vou... essa seria uma das opções. A outra opção seria voltar aqui na condição de arame, fazer a mesma seleção que nós fizemos anteriormente, segurando o control nos três elementos situados nas superfícies. E aí eu vou colocar a opção de chanfro. A diferença, pode observar, que um vai criar como se fosse um elemento abaulado e outro vai criar um elemento chanfrado mesmo. O nome já está dizendo, né? E aí você tem a sua opção montada com relação ao teu tubo. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha aqui, não se esquece de inscrever no canal, ativar as notificações para poder estar recebendo os outros vídeos que nós estamos fazendo sobre o FreeCAD 3D. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho